Música Salve povo, eu sou Zelota e hoje ele volta com mais um capítulo da saga romana aqui no História com Zelota No vídeo de hoje eu falarei sobre Constante I, ou Constante apenas E não de Constante II, como eu havia falado aí, prometido no vídeo passado Por quê? Eu vi a história dos dois e obviamente percebi que Constante I teve um governo menor Então alguma coisa aconteceu, o que foi que aconteceu com Constante I? Vamos descobrir nesse vídeo Então antes de eu começar a contar essa história, não se esqueça de dar um tapote nesse like Que me ajuda muito, compartilha com a galera, vocês que são logo aqui Bem-vindos ao canal que eu falo sobre história antiga, sobre várias civilizações do mundo antigo Mas o nosso pilar principal aqui é a saga romana Onde eu estou contando a história de Roma desde a sua fundação Passando ali pela monarquia, república e chegando ao império E todos os imperadores estão sendo aqui contados e suas histórias estão sendo dissecadas Sem poupar ninguém Então aqui tem todos os detalhes, hein? E eu faço aqui um estilo nada, ortodoxo, coloco muitas imagens E me sigam também lá no Instagram, Robuzelota, onde eu estou lá sempre publicando as capas dos vídeos Você vê as capas dos vídeos com antecedência E também ficam sabendo quando o vídeo sai, né? Se o YouTube não lhe notifica e aí você lá fica sabendo Mas aqui vídeos todas as quartas às 19h e sábado às 13h, beleza? Então me sigam lá Quem não tiver Instagram tem o Facebook, eu sempre deixo o link aqui embaixo na descrição E vocês também podem aqui deixar suas sugestões de povos que vocês querem ver aqui no canal Nas nossas metas de inscritos A cada meta de inscritos eu faço um vídeo especial A nossa atual meta é de 375 inscritos E aí chegando na meta eu faço um vídeo Pego as suas sugestões aí Vocês têm trazido coisas muito boas Temas interessantíssimos e muito bons aqui Para eu trabalhar aqui Civilizações, povos de antiguidade Só não pode chegar na Idade Média Tem que ser até a queda de Roma Que é a nossa fronteira histórica aqui no canal, beleza? Então, futuramente eu terminar aqui em Roma Aí a gente vai para a Idade Média E teremos mais outro leque de coisas Mas não falta é coisa para falar na antiguidade, beleza? Então vamos lá, vamos lá Eu já me introduzi aqui e já falei demais Constante Flávio Júlio Constante Foi imperador romano entre os anos de 337 a 350 Como co-imperador junto com os irmãos Era o terceiro filho de Constantino e Fausta Aquela megera Armou lá para o Cristo, né? Entre os vídeos anteriores Vamos olhar daí no vídeo de Constantino No último vídeo que eu fiz sobre ele E aí ele, após a morte do Constantino Teve a divisória do império Entre ele e os irmãos E aí ele ficou nessa divisão Com a Itália, a Lídia e a África E aí o Constantino II Ficou com uma parte que não gostou Achou que ficou com pouco E o Constâncio Cloro Ficou com todo o lado do Oriente E aí começou a ter essas confusões O Constantino II Como eu já contei no vídeo dele Dá uma olhada no card aqui em cima Ele ficou responsável pela guarda do Constante Que era o mais novo dos três irmãos E aí começou a aliciar o garoto Olha aí, você está com muita terra Você é muito novo para isso Eu sou mais velho, eu mereço mais Então me dê isso aqui, me dê isso aqui E tal, aí o Constante Para resolver, evitar mais problemas com o irmão Então toma isso aqui Aí deu a Trácia, deu a Macedônia E tal, para o Constantino ficar O Constantino II, né Ficar mais satisfeito Mas aí o Constantino II não queria mais Eu quero mais E aí o Constantino II já estava um pouquinho maior Disse, não, agora eu não vou dar mais nada O que a gente vai resolver agora é na briga E aí aconteceu a briga entre os dois irmãos E vai haver esse conflito Claro, o Constantino II era besta Ele mandou o exército na frente Depois eu vou E aí o Constantino II estava sempre ali liderando seu exército Acabou no conflito, perdendo aí Porque Constantino II tinha aqui a Líria Onde tinha os melhores soldados As melhores casernas ficavam na Líria E tivemos aí vários Imperadores Lírios aí Que eu contei aqui na saga romana Os Imperadores Lírios E acabou vencendo Constantino II morreu nessa batalha que aconteceu em Aquileia E aí o Constantino II acaba recuperando o que ele tinha perdido O que ele tinha dado para o irmão E anexando aí o seu território Mais as partes que pertenciam ao Constantino II Que eram a Gália, a Britânia e a Espanha Bom, então aí Um breve resumo do que aconteceu aí nos vídeos passados Mas não deixem de ver os vídeos anteriores, hein Tudo aqui interligado Então houveram algumas campanhas militares E o Constantino vai participar Bom, essa, a primeira foi contra os francos Que aconteceu entre os anos de 341 e 342 E o Constantino acaba vencendo E existe uma segunda batalha Uma suspeita, né Então coloca um asterisco aí Uma suspeita de que houve ou não essa batalha Mas tudo indica que sim pelas circunstâncias Porque existe um registro de que o Constantin Ele viajou para a Bretanha Uma ilha, né Que hoje é Inglaterra Ou Inunídeo e tal E ele já havia sido reanexado ao Império Romano Muito tempo atrás Eles já conseguiram a sua independência Depois foi reanexado É só vocês verem aí nos vídeos anteriores Que eu conto essa história E aí o Constantin Ele viajou para a Bretanha E foi muito rapidamente Cruzou o Canal da Mancha Que separa ali a França da Inglaterra Viajou durante o inferno Que é um período perigosíssimo Por conta das tempestades As ventanias Então aconteceram aí Muitos incidentes nesse período do ano E que vocês puderam ver aí nos vídeos anteriores Como por exemplo o vídeo do Constâncio Glório Foi justamente o responsável pela reanexação da Bretanha Ao Império Romano Que é o pai do Constantino E a avó aí do Constante Então ele fez essa viagem E chegou até a Bretanha Então possivelmente deve ter havido algum tipo de rebelião lá Em 343 E que eles foram lá para resolver Então acredita-se que ele foi e venceu, né Mas enfim Não tenho certeza Mas existe aí essa possibilidade Que é bastante provável que tenha acontecido Partindo agora para As situações complicadas No reinado aí No Império No governo de Constante Em 341 Ele resolveu promulgar um érito Muito polêmico Que foi de proibir os sacrifícios pagãos Ou seja Mexeu com religião Isso é perigoso Outros fizeram isso e pagaram com o que? Com a vida O que vai acontecer com o Constante? Vamos ver aqui E aí ele proibiu isso aí Claro, tendo aquele apoio todo do cristianismo Ele sendo cristão Inclusive ele era cristão Ortodoxo O irmão dele, o Constante II Já era do lado ariano Em aquela confusão toda Que eu contei para vocês No vídeo do Constante II Que eu falo sobre O Conselho de Niceia Que era a unificação A tentativa de unificação da igreja cristã Então você vai ter O culto aos deuses pagãs Que era uma coisa Que sempre aconteceu em Roma Constantino sempre teve muito cuidado com isso Ele abriu as portas para o cristianismo Se batizou já perto da morte Mas ele nunca proibiu Os pagãos de Fazerem ali seus sacrifícios De seguirem as suas crenças E o Constante I Ele vai justamente Nexer nessa ferida aí Isso aí vai complicado Isso aí vai acabar sendo Perigoso para ele E vamos ver o que acontece Então é o seguinte O Constante, como eu falei Ele apoiava os ortodoxos Constante II Os arianos Então havia uma briga Que era entre O Alexandre de Atanásio O Alexandre de O Atanásio Ao contrário O Atanásio de Alexandria E Paulo I de Constantinopla O Atanásio Ele era do lado Dos Ortodoxos Já o Paulo I de Constantinopla Era do lado dos arianos E aí vai ter Essa disputa Por quê? O Atanásio Ele não reconhece O arianismo Diz que o arianismo é Como dizia Uma heresia E aí O Paulo de Constantinopla O pessoal Os arianos Que eram Da maior parte ali Do oriente Haviam expomulgado O Atanásio E ele Não só ele Mas outros dois bispos E aí O Constantinopla Resolve fazer Um outro concílio Que vai ser o concílio De Sardica No ano de 343 Que é hoje A atual Sófia Na Bulgária Antiga Sardica Ele tentou Mais uma vez Unificar a igreja cristã Fazer o Resolver Esse caso Do julgamento De Atanásio Que Depois vai virar santo Respeito Então essa questão De ele ter Se descomulgado De tentar Apaziguar as coisas Ele estava precisando Do apoio cristão Eu já Já me Me comprometi ali Já Criei o problema Com os pagãos Então preciso que vocês Fiquem juntos Aqui Para mim Ajudava Mas aí Não houve entendimento Aconteceu que Nesse concílio A maior parte Dos bispos Que foram Eram os ortodoxos Os arianos Foram Em minoria Antes dessa questão Do julgamento Eles já haviam Negociado Algumas coisas E seriam Unificadas Entre as duas igrejas Mas aí Como o pessoal Do oriente Estava em minoria Resolveu Ir embora E abandonaram O pessoal De lá Do ocidente E aí Esses bispos Do oriente Acabaram fazendo O seu próprio Conselho E foi o Conselho De Filipópolis Que é Na atual cidade De Plovdiv Na Bulgária E aí A coisa Não deu certo Resultado Ficou tudo Do mesmo jeito E aí Acontece Mais um problema Para o Constante Que foi O surgimento De um novo Usurpador Magnêncio Não confundir Com uma agência Esse já foi Para o mundo Além de vida Lutando contra o Constantino Morreu afogado Lá no Rio Tigre Aquela batalha Da Multilívia Então Esse Magnêncio Ele era um General Romano Que ele vai Se autoproclamar Imperador No ano De 350 Tendo o apoio Das tropas Que estavam No reino E esse pessoal Era a casca grossa Era a turma Que estava justamente Na fronteira Do reino Que é onde Sofria mais invasões Que era justamente O pessoal Que vinha lá Dos povos bárbaros Os germânicos Que atacavam Ali pelo reino Então era uma turma Ali bem preparada E aí ele acaba Fazendo essa revolta Se aproveitando Da insatisfação Que a população Ali As pessoas Estavam tendo Os soldados Membros da sociedade Aqueles que eram pagãos Eles não Aceitaram Essa questão De eu não posso Mais fazer sacrifícios Então foi mexer Em casa de maribonda E deu nisso aí O Magnêncio Tenho muito cuidado De não falar Magêncio É a última vez Que falo Magêncio Magnêncio Ele Aproveitou Se der Essa insatisfação E acabou Conquistando o apoio De muitas trocas A gestão Prova do reino Constante Foi perdendo Seu apoio Ele estava Contando com os cristãos Mas a maioria Ainda era De pagãos Então não pode chegar E cortar Coisa de uma vez só Vai introduzindo O cristianismo Liberaram Deixa a coisa Crescer Mas também Só não pode chegar Para os outros E dizer Vocês não podem mais E aí Foi fazer isso E deu nisso Acabou o seguinte Constante Estava em minoria E o Magêncio Foi para cima Com tudo Constante Acabou tendo Que fugir Para não morrer Ele acaba sendo Empurralado Pelos apoiadores Do Magêncio Do Magêncio Quase que eu falo Magêncio novo Do Magêncio Esse general Romano E ele acabou Sendo morto Por um grupo De cavalaria No sudeste Da Galia Na região Conhecida como Perineus Essa região Que Ela é Uma fronteira Uma fronteira Natural Que existe Entre a França E a Espanha Então se fosse Na época Do Império Romano Seria entre a Galia E a Espanha E aí ele morreu Nessa situação Com 30 anos de idade Então ele viveu Um pouco mais Do que o Constantino II Que morreu Com 24 anos E aí como ele não casou Não deixou filhos Ele acabou sendo sucedido Por quem? Pelo usurpador Pelo Magêncio E aí Ele vai também Ter o seu destino Contado No próximo vídeo Que é o vídeo Do Constâncio II Por isso que eu deixei Constâncio para depois Por mais tempo E vai ter aí também Essa situação Que ele vai enfrentar O usurpador Do Magêncio Então eu espero Que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido Qualquer dúvidas Deixem aí Os comentários E sugestões Que são sempre Muito bem vindas Aqui no História com Zelota Me acompanhem no Instagram Mais uma vez Obrigado a quem ficou Até o final Nos veremos Na quarta-feira Espero que Sem problemas Tive um problema na lenta E vocês virem Como o vídeo ficou É como eu enxergo Sem óculos Tudo embaçado Mas aí Tranquilo As imagens aí Deu para compensar Então Mais uma vez Nos vemos aí Na quarta-feira Onde eu trarei A história Do Constâncio II Vamos ver Se o palco vai ficar O tamanho aqui Talvez Demais um vídeo Vamos ver Um abraço Zelota Até quarta Falou pessoal